Aê! Tá gravando, né? Fudeu! O gigante acordou! É o trochinho, aqui é lá! É o dia, o rei do quadradinho! Alô, já tá aí! Essa tá aí, tio, mano, minha vida! Dois toques pra frente, dois toques pra trás Balançando o ombro, essa tá demais Dois toques pra frente, dois toques pra trás Balançando o ombro, essa tá demais Essa aqui vou apostando, estouro o caralho Tá aí vou apostando, estouro o caralho Encaixado, encaixado, encaixado na tabata Encaixado, encaixado, encaixado na tabata Toma, toma piroquinha, toma, toma pirocada Toma, toma piroquinha, toma, toma pirocada Encaixado, encaixado, encaixado na tabata Encaixado, encaixado na tabata Toma, toma piroquinha, toma, toma pirocada Toma, toma piroquinha, toma, toma pirocada Toma 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 Tom Dois toques pra frente, dois toques pra trás, balançando o ombro, essa tá demais Dois toques pra frente, dois toques pra trás, balançando o ombro, essa tá demais Essa aqui vou apostando, estouro caralho, vou apostando, estouro caralho Encaixado, encaixado, encaixado na tabaco Encoxado, encoxado, encoxado na tabata Toma, toma piroquinha, toma, toma pirocada Encoxado, encoxado, encoxado na tabata Toma, 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 toma pirocada Encoxado, 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 encox